Vamos cantar 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 Se for Jaime Tato deле, deve field救 que não me deixa calar Eu tô tenso avinha covecanaた e o povo se embry não me deixa calar Eu quero mais uma esquiada,ree que mália me desfiada E o Brasil é paz e socoria do seu desenvolvimento Eu quero mais uma esquiada, Freda E o Brasil é paz e socoria do seu desenvolvimento E galera, conto nessa, estou na guerra e gritar Eu te quero é a bomboneta, eu te quero é a bomboneta 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 Eu te quero é a bomboneta